Ou é estúdio ou é escritório, na verdade, são as duas coisas aqui. O áudio do professor Marcio tá um pouco, tá cortando bastante. Tá cortando aqui, deve ter outras coisas aqui, é um aralelo. O do professor Marcio tá um pouco... Deixa eu ver aqui. O André também tá entrando aí, né André? O que a gente pode fazer, talvez... Se a conexão começar a ficar ruim, a gente pode cortar o vídeo. Isso. Tá, eu tô... Eu tô fazendo o streaming pro YouTube também, já estamos ao vivo. Mas o áudio de vocês tá cortado, por aí. Sim, sim. Tá, até nós resolver tudo isso aí. Tá, 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 tá. Não, o Marcelo não tá na videoconferência, mas se o pessoal quiser assistir, tu manda aquele link do YouTube que eu te mandei, Samira. Eu te mandei no WhatsApp. Tá, tá, tá. Assim. Não é absurdo, tudo bom? Ok. Dá vontade. Não é absurdo, tudo bom? Tá, eu posso liberar o áudio de vocês para a transmissão do YouTube agora? Liberar o áudio de vocês para a transmissão do YouTube? Ok. Estamos ao vivo. Tá bom. Obrigado, Leonardo. Bom, boa tarde a todos, então. Primeiramente, agradecer e muito obrigado pela participação dos membros da banca. Dizer que esse é um momento ímpar, pelo menos eu nunca havia participado de uma atividade acadêmica totalmente online, onde todos os membros, inclusive o candidato online. Então, é uma experiência interessante, talvez isso venha até a circularizar mais, facilitando muita coisa para todo mundo. Mas o fato é que nesse momento é por força maior, mas vamos lá. Obrigado. Bom, então aqui a gente está reunido aí numa sessão via online, né? Digamos assim, né? Para dar início, né? A apresentação, defesa e arguição, né? do candidato Leonardo, engenheiro Leonardo, MEI. E o trabalho dele, ele vai... Depois eu acho que o Leonardo fala o nome do trabalho direitinho, Leonardo. Não vou perder tempo com isso agora. Só dizendo que é um trabalho de dissertação de mestrado, né? Trato de um retificador, PFC, né? E os membros da banca, então... É composto, só um minutinho que eu vou para outra página. É composto, então, pelo... Por mim, que sou orientador, né? Professor Samir. Pelo professor Márcio Siveira Ortman, doutor do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina. O professor Teles Bruno Lazarim, também doutor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do INEP. E como suplente, estão participando também na banca, o professor Marcelo Lobo Helder. Então, gostaria de agradecer a todos, né? E também temos a presença do coorientador do trabalho, que é o professor André Luiz Kirt. Ele trabalha sobre orientação e coorientação do professor André Luiz Kirt. Bom, feita essa primeira abertura aí, pode dizer que o Leonardo aqui, então, ele está no programa desde... De 2018, né, Leonardo? Que ele já fechou agora dois anos, está no período... No período normal. É... E... Essa defesa, então, né? É a defesa de número... 1486, né? Do programa de pós-graduação de engenharia elétrica. E a partir de agora, então, eu gostaria de passar a palavra para o Leonardo. Para que ele pudesse fazer a apresentação. E após disso, né? A gente tem, então, a aguição que ele lembra da banca. O Leonardo, ele sabe muito bem o tempo que ele tem para apresentar, né, Leonardo? Ele deseja uma boa apresentação, tá? E passa a palavra. Obrigado, hein? Ok. Obrigado, professor Samir. Ahn... Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Se vocês... Se vocês puderem confirmar se está tudo ok. Aqui está ok. Aqui tudo certo. Tudo certo, professor Samir. Posso começar? Você compartilhou o material já, né, Leonardo? Sim. Tá. Então, se todos estão de acordo, vou começar. Então, obrigado pela introdução do professor Samir. Eu vou dar início, então, à apresentação do trabalho de título Retificador PFC Totempole Bridges, comutado em 1 MHz, utilizando interruptores de GAM. Então, um breve sumário. Vou começar com uma introdução a respeito dos harmônicos de corrente que são injetados na rede e a importância dos retificadores com fator de potência para a correção desses problemas. Os objetivos desse trabalho, seguindo, então, com uma evolução da topologia, iniciando pelo conversor Bush até chegarmos na topologia Totempole. Sobre essa topologia, então, a operação dela no modo de condição contínua e no modo de condição descontínua. Será apresentado, então, o protótipo que foi construído juntamente com o algoritmo de controle que foi desenvolvido. A respeito desse protótipo, então, serão apresentados os resultados práticos e conclusões acerca dos resultados obtidos. Então, fontes de alimentação são utilizadas pela totalidade dos dispositivos eletrônicos. Todo equipamento eletrônico necessita de uma fonte de alimentação para entregar tensão e corrente e com níveis corretos para o funcionamento do equipamento. Então, devido à popularização dessas fontes chaveadas, houve um exponencial aumento dos problemas relacionados à qualidade de energia. Então, essas cargas não lineares, por conta da dinâmica da comutação do conversor, elas vão apresentar naturalmente baixo fator de potência e um alto conteúdo harmônico, ocasionado, então, pelo consumo dessas correntes não senoidais. Então, a respeito dessa distorção harmônica, a principal norma que rege é a IEC 61000-3-2 e essa norma, então, limita os níveis de distorção harmônica presentes nas correntes injetadas na rede de alimentação. Mas essa norma não fala nada a respeito da eficiência. Então, específico da área de informática, então, fontes de computador e fontes para servidores, existe o programa de certificação 80 Plus, que além de propor um valor mínimo do fator de potência em 0,92, ela ainda exige elevados níveis de eficiência. Então, aqui do lado estão os selos e quanto de eficiência que essa fonte precisa atingir para obter cada selo. Então, dessa forma, para conseguir atingir esses níveis maiores de eficiência, estão sendo empregadas novas topologias de estágio PFC e também avanços na área de semicondutores. Então, dentro dessa área de novas topologias, a topologia Totempole Bridges, ela se apresenta como uma opção por conta do seu alto rendimento. Esse rendimento, então, é proporcionado por conta da redução do número de componentes constituintes e também por conta que o braço de retificação comuta na frequência da rede, como vai ser visto posteriormente. Já os avanços na área de semicondutores, eles incluem a adoção de interruptores de nitrito de galho, os GANFETs, por conta das suas reduzidas perdas de comutação. Então, esses transitores de GAN, eles apresentam menores impedâncias parasitas e, por conta disso, as perdas por comutação deles vão ser menores. Como as perdas de comutação são menores, pode ser feito ou uma elevação da eficiência ou uma elevação da frequência de comutação. Entretanto, essa operação em alta frequência acarreta em cuidados adicionais no projeto da placa, por conta dos efeitos de EMI e bem como a necessidade de otimização do algoritmo de controle para conseguir fazer todos os cálculos dentro do período. Então, essa topologia, ela já é estudada. Então, a Texas Instruments demonstrou essa topologia com rendimento de 99% e, para isso, eles utilizaram o modo de condução contínua, mas operando em uma frequência mais baixa, então 50 kHz. Wang demonstrou, então, um protótipo de 6,6 kW para carregamento de veículos elétricos com uma eficiência de 98,9. Mas esse protótipo dele operava no modo interlibide, onde mais de um braço de comutação era usado de forma intercalada. Liu e Wang, então, demonstraram o protótipo dessa topologia, mas dessa vez, então, operando na região dos megahertz, então numa frequência já bem mais alta, mas os protótipos deles operavam com modo de condução crítica e técnicas de comutação suave. Não foram encontrados trabalhos dessa topologia. Uma fonte de computador fabricada pela Corsair, que é o primeiro produto comercial disponível no mercado que utiliza GANFETs como transistores e utiliza essa topologia Totempole que terá dado um foco maior à frequência de operação, a qual se espera atingir um megahertz, operando no modo de condução contínua. Então, a respeito da evolução dessa topologia, o conversor mais básico e mais utilizado para a correção do fator de potência é o conversor Boost. Por conta da característica de elevação de tensão dele, ele permite que seja conectado com uma vasta faixa de tensão da entrada. Além disso, por conta do indutor na entrada, a corrente nele vai ser mais contínua, diferentemente do conversor Buck, por exemplo, que a corrente na entrada é pulsada. Fazendo, então, uma alteração do posicionamento dos componentes, então passando o indutor para o lado da fonte e substituindo dois dos diodos da ponte retificadora por chaves, a gente chega na topologia Boost Bridges. Essa topologia, então, vai ser mais eficiente que o Boost clássico por conta da redução da quantidade de componentes no caminho da corrente, porém, ela tem um problema que esses dois diodos, por estarem na mesma meia-ponte que as chaves, eles vão comutar em alta frequência. Então, é necessário a utilização de diodos rápidos. Fazendo, então, novamente uma alteração no posicionamento desses componentes, a gente chega na topologia Totem-Paul Bridges, que ele usa, então, duas chaves operando em alta frequência, num braço de comutação, e depois outros dois semicondutores operando na frequência da rede, que seria o braço de retificação. Então, a principal vantagem dessa topologia é a elevada eficiência por conta dessa redução do número de componentes e porque o braço de retificação opera na frequência da rede. Mas essa topologia tem algumas desvantagens que eu vou citar agora. Então, uma das desvantagens é que ela tem um problema de pico de corrente durante a passagem por zero da tensão da entrada. Então, quando a tensão da entrada está se aproximando de zero e a corrente no indutor se extingue, o indutor para de impor um sentido para a corrente, permitindo que a energia armazenada no capacitor se descarregue na fonte. Então, esses picos são gerados por conta do tempo de recuperação reversa do diodo interno do MOSFET e também, se ele estiver em condução, então esse atraso vai ser causado por causa da capacitância intrínseca de saída desse MOSFET. Então, para corrigir esse problema, se deve implementar uma lógica de comutação que vai identificar a passagem por zero da tensão da entrada e vai, momentaneamente, interromper a comutação das chaves. Então, aqui, como era a forma de onda, ele tinha esses picos de corrente e, quando se faz essa pequena pausa na comutação durante a passagem por zero, então esse problema desse pico de corrente se extingue. Essa é uma desvantagem da topologia. Outra desvantagem é que esse problema do pico de corrente no braço de retificação é sanado simplesmente com essa técnica de fazer essa pausa na comutação. Mas, no braço de comutação, a gente precisa de uma solução um pouco mais complexa. Então, como esses picos de corrente são causados pelo tempo de recuperação reversa do diodo interno, é proposto na literatura a utilização de transistores de nitreto de galho, pois esse não apresenta diodo interno. Ele faz a condução bidirecional da corrente, mas ele não tem uma junção PN. Então, o tempo de recuperação reversa dele é nulo. E outro problema que aparece por conta dessa pausa na comutação, na passagem por zero, é que na retomada da operação vai causar essa oscilação na corrente. Então, para resolver esse problema aqui, o que deve ser feito é utilizar uma técnica de soft start no momento da retomada da operação. Enquanto estiver nesse período de pausa em que a comutação foi parada, também deve-se pausar e zerar os valores dos desintegradores dos controladores. Então, para essa topologia operando no modo de condução contínua, as etapas de operação são como seguem. A gente aplica uma razão cíclica D nessa chave de baixo, onde vai fazer o chaveamento permitindo a condução de corrente pelo indutor carregando mesmo. E na segunda etapa de operação, fechada essa outra chave e essa energia armazenada no indutor, então vai ser descarregada na carga e no capacitor. A etapa de operação 3 e 4 é a mesma coisa, só que para o semiciclo negativo da tensão. Então, como a gente vê aqui que as etapas de operação são as mesmas do conversor boost, o circuito equivalente dessa topologia também vai ser igual ao do conversor boost. Portanto, o ganho estático, as funções de transferência e as equações para o cálculo do indutor e o capacitor vão ser exatamente os mesmos do boost clássico. A única diferença vai ser as equações para o cálculo da corrente nos semicondutores, por causa dessa diferença que existe na comutação. Já para o modo descontínuo, então, segue a mesma lógica do modo contínuo, as mesmas etapas da operação, com a adição de uma terceira etapa, que é quando a corrente no indutor se extingue e a carga é alimentada somente pelo capacitor. No modo de... Como já é comumente para os conversores operando no modo descontínuo, a corrente vai se extinguir em todos os períodos de comutação, o que faz com que não seja necessário uma malha de controle de corrente para impor uma forma de onda senoidal. Então, ela vai naturalmente seguir essa envoltória da tensão de entrada. Mas ainda é necessário uma malha de controle de tensão para manter a tensão na saída estável. E aqui é a função de transferência dessa malha e eu gostaria de chamar a atenção para o fato que nessa função de transferência entra a tensão de entrada da fonte. Então, a tensão da rede vai ter efeito na dinâmica do conversor, enquanto que no modo contínuo, por não ter a tensão de entrada na função de transferência, o que foi também comprovado na simulação, a tensão de entrada não afeta na dinâmica do conversor. Seguindo, então, no modo descontínuo, quando... Isso é uma característica específica do modo descontínuo quando ele é utilizado com um braço de retificação síncrona. Então, quando é utilizado com retificação síncrona, aquele mesmo problema que ocorria de pico de corrente na passagem por zero, aquele problema ocorria quando a tensão, quando a corrente no indutor era nula, aqui, então, no modo descontínuo, nós vamos ter essa corrente nula em todos os períodos de comutação, o que faz com que a gente tenha aquele problema de picos de corrente em todos os períodos de comutação. Então, para essa topologia funcionar no modo descontínuo com a retificação síncrona, tem que ser introduzido um sensor de corrente que vai monitorar essa corrente e quando a corrente estiver se aproximando de zero, tem que comandar a abertura das chaves da retificação. Então, o protótipo projetado, ele foi pensado, então, para uma tensão de entrada de 127V ou 220V, com uma potência de saída de 1000W e uma tensão de barramento de 600V. E a frequência de comutação escolhida, que é o foco do estudo desse trabalho, que é em 1MHz. Então, os transistores de GAN que foram utilizados foram o LMG3410, que são fabricados pela Texas. E esse GAN, ele é interessante porque ele é um circuito integrado SMD, que ele contém o transistor, o driver e todo o circuito de proteção para sobre tensão, sobre corrente e sobre temperatura, tudo embutido no mesmo circuito integrado, o que facilita bastante o desenho da placa por conta desses efeitos da alta frequência. então, nessa placa, ela foi projetada usando o software Eagle. Ela foi desenhada em quatro camadas. Aqui, logo no começo, então, lançamos o filtro de EMI. Foi incluído um conversor flyback para fazer a alimentação das fontes auxiliares. Esse flyback, então, ele tem uma saída de 5V, que é referenciada ao terra do circuito, e tem também mais duas saídas de 12V, que são referenciadas ao ponto médio da meia-ponte do conversor. Então, o que faz é pegar a tensão desse ponto médio e soma 12V para não precisar utilizar bootstrap na alimentação dos transistores de high side. Foi tomado um cuidado especial também, então, no projeto da malha de terra, em que foi feita uma malha de terra separada por circuito digital, para não ocorrer das correntes aqui do circuito de potência ficarem circulando por essa parte do circuito digital. Mas ele não é um conversor isolado. Então, por mais que essas malhas de terra sejam separadas, aqui em um ponto onde não há circulação de corrente, elas são interconectadas. aqui está o protótipo desenvolvido, a placa ficou com 16 por 10 cm, com 3,5 cm de altura. Então, aqui estão os GANs. A topologia, para modo contínuo, ela utiliza só dois transistores de GAN e dois MOSFETs, e os MOSFETs estão aqui. Nessa placa foi incluído, então, mais dois GANs, que trabalhariam substituindo esses dois MOSFETs, então, no braço da retificação, para permitir a utilização dessa mesma placa nos testes no modo descontínuo. Então, a respeito do firmware que foi desenvolvido, uma das dificuldades presentes no desenvolvimento de um conversor operando uma frequência mais elevada é que você precisa também de uma alta capacidade de processamento para a implementação dessas malhas de controle digital. Então, para esse trabalho foi utilizado o 28379D da Texas, que é da família C2000, porque ele conta com uma arquitetura dual-core com duas CPUs. Além de... elas trabalham, então, a 200 MHz. Então, são mais de 200 instruções por ciclo de clock. A unidade de processamento de ponto flutuante utiliza, então, também uma unidade matemática trigonométrica e um fato interessante desse microcontrolador, dessa família de microcontroladores, é que ele tem essas unidades de aceleração de leis de controle, a CLA. Então, cada núcleo do... cada núcleo do microcontrolador, ele tem também mais um... que seria um núcleo secundário, então, ele não tem todas as funções do núcleo principal, mas é possível executar códigos em paralelo na CLA. E esse microcontrolador também tem, então, quatro conversores analógicos digital de 16 ou 12 bits. Então, são quatro conversores inteiros dentro do microcontrolador que permite a aquisição de quatro grandezas ao mesmo tempo. Então, esse conversor AD, no modo single-ended, onde a tensão é aquisitada do ponto de um pino analógico em referência ao terra, ele trabalha em 12 bits, e o tempo mínimo para essa conversão é de 205 nanosegundos. Mas, se a gente adicionar uma janela de amostragem para ter uma precisão maior nessa leitura, então, utilizando uma janela de amostragem de 60 pulsos de clock, vai dar 300 nanosegundos. Então, o tempo total para essa conversão vai ser de 505 nanosegundos. Já no modo diferencial, em que o AD faz essa aquisição de um ponto de um pino analógico em referência ao outro pino analógico, ele vai trabalhar, então, com 16 bits. O tempo mínimo para a conversão é de 600 nanosegundos, e adicionando, então, uma janela de amostragem, esse tempo vai para 900 nanosegundos. Como nós estamos trabalhando em 1 mega, a duração do período de comutação é 1 microsegundo, ou 1000 nanosegundos. Então, sobrariam somente 100 nanosegundos para fazer todos os cálculos da malha de controle, o que já mostra aqui que não vai ser possível executar esse código em uma frequência de amostragem igual à frequência de comutação. Então, a leitura da tensão de entrada é realizada no modo diferencial, é retificado cada semiciclo em sempre parado para poder manter a informação de quando você está no semiciclo positivo e quando você está no semiciclo negativo. Enquanto que a leitura da corrente de entrada e da tensão de saída utiliza o modo single-ended. Outro ponto de interesse nessa parte do microcontrolador é o módulo de PWM, que deve ser necessária a utilização do módulo de alta resolução. Então, enquanto um PWM normal para esse microcontrolador gerando um PWM a 1 mega, a gente teria uma resolução para a variação da razão cíclica de 1%. Então, eles só trabalhariam com steps de mais e menos 1%. Então, utilizando esse módulo de alta resolução, o que ele faz é aumentar a precisão no posicionamento da borda de descida do sinal de PWM, aumentando essa resolução. Então, a gente consegue ter um controle de 0,018% da razão cíclica, sendo bem mais fácil de colocar o conversor no ponto ótimo de operação. Para as malhas de controle, então, é utilizado o controle clássico do PFC, que é o controle por valores médios, onde se utiliza um controlador PI para a malha de tensão e outro controlador PI mais a inclusão de um feedford para a malha de corrente. O feedford, então, tem como função da envoltória senoidal para essa referência de corrente. A malha de tensão é bem mais lenta do que a malha de corrente para permitir, então, o desacoplamento entre essas malhas. Então, aqui está um esquemático de como é feito esse algoritmo de controle. Então, inicialmente, é feita a inicialização das variáveis e a criação das tabelas de memória. E daí, na interrupção do loop de controle, então, primeiramente, é feita a leitura do AD, onde é necessário esperar aqueles 900 nanosegundos. E uma vez que foi aquisitado esses valores, eles são enviados, então, para a CLA da mesma CPU, onde é feito os cálculos da média móvel. A CLA, então, vai fazer esses cálculos da média móvel, vai fazer os cálculos do PLL e vai fazer os cálculos da tensão de entrada utilizando essa informação do PLL e, depois, com essa tensão RMS, é feito o cálculo da malha de feed-forge. Enquanto isso, ao mesmo tempo, em paralelo, a CPU está fazendo as proteções das sobretensões sobre corrente, a detecção do ciclo de passagem por zero, que utiliza, então, essas informações do PLL. E com, então, essas detecções, é feita também a malha de controle de tensão utilizando os valores que já foi calculado aqui e, quando chegar na malha de controle de corrente que vai ser necessário os valores dessa malha de feed-forge, a CLA já vai ter calculado. Então, você só recebe esse valor, faz o cálculo da malha de corrente e, depois, faz o cálculo da razão cíclica. Então, os resultados do protótipo. Então, embora esse conversor tenha sido projetado para operar com 400 volts na tensão de saída, durante os ensaios práticos, não foi possível atingir esse valor de tensão, sendo que a máxima tensão resultante na saída foi de 130 volts. Aqui, então, é possível ver como ocorre essa falha onde a tensão na saída vai subindo até chegar em 130 volts. Em 130 volts ocorre uma falha de comutação em que os dois ganfetes entram em condução ao mesmo tempo, gerando curto-circuito de braços. Como eles têm proteção de sobrecorrente, eles entram em proteção e param a comutação até essa proteção ser resetada na passagem por zero. Então, aqui, ele volta em operação, a tensão volta a subir até chegar em 130 volts e repete o processo de erro. Então, esse problema ocorre por conta de ruídos de comutação nos sinais de comando dos ganfetes. Então, aqui está a forma de onda desses sinais de comando com uma tensão baixa na saída e aqui, quando a tensão chega próximo de 130 volts, como que ficam esses sinais? Então, aqui, a gente vê esse ruído de comutação que força os dois GANs a tentar comutar ao mesmo tempo, gerando aquele curto-circuito de braços. Então, nessa figura foi adicionada também a forma de onda da alimentação do GAN de high-side. Então, essa fonte de alimentação aqui, ela é gerada a partir do enrolamento isolado do transformador flyback, onde ele está referenciado ao ponto médio dessa meia-ponte dos dois GAN FETs. Então, as tensões nesse sinal vão ser 12 volts ou 12 volts mais V-out. Então, analisando essa forma de onda, a gente vê que aqui na borda de descida, quando essa tensão está caindo, é que ocorrem esses ruídos de comutação, principalmente aqui no final, onde a gente percebe esse comportamento exponencial indicando a presença de capacitâncias parasitas na placa. Essas capacitâncias, então, são referenciadas a esse nó no ponto médio. Essas capacitâncias, elas são formadas dentro do próprio transformador do flyback. Então, por causa da diferença de potencial entre os vários enrolamentos do flyback, como está sendo utilizado esse enrolamento para gerar essa tensão, vai ser gerada uma capacitância parasita entre os enrolamentos. Essa capacitância parasita, ela também surge, por exemplo, nas ilhas térmicas, entre a ilha térmica e o dissipador de calor. Porque como esse GUR, ele é SMD, então ele está soldado num lado da placa de circuito impresso, mas o dissipador de calor está na outra face. Então, eu utilizado várias vias e umas ilhas térmicas para fazer essa condução de calor de um lado para o outro. E a área dessas ilhas térmicas foram maximizadas para aumentar essa dissipação de calor, mas aumentando essa área, também aumenta a capacidade parasita formada entre as trilhas de cobre e o dissipador de calor. Então, tendo em mente essa limitação da tensão de saída em 130 volts, foram realizados os testes a respeito do slope de tensão, que é a taxa de variação, a derivada de tensão desse sinal, que seria essa variação aqui em volts por nanosegundos. Então, com 65 volts por nanosegundos, se obteve a melhor eficiência do conversor, mas a potência mais alta que se conseguiu obter foi quando se reduziu essa taxa de variação para 45 volts por nanosegundo. Reduzindo ainda mais essa taxa de variação, então aqui para 25 e para 10 nanosegundos, a eficiência piorou bastante e não foi possível levar a tensão de saída além de 130 volts. E aqui, então, o resultado da comparação entre o conversor operando em 750 kHz e o conversor operando em 1 mega. Então, fica perceptível aqui uma redução de eficiência em torno de 2% para toda a faixa de potência, comprovando, então, o aumento dessas perdas por computação. Então, os testes aqui, a potência máxima extraída em 750 kW foi, então, elevado a tensão de entrada de 50 para 70 volts, foi utilizado, então, 45 volts por nanosegundo para essa taxa de variação e a potência máxima que se conseguiu extrair foi de 550 watts do conversor. E nesse ponto, então, o rendimento foi de 94,24%. Aqui, eu gostaria de destacar que essa limitação da potência em 550 watts se dá por conta da corrente dos ganfetes. Então, a corrente nesse ponto de operação aqui, ela já estava em 12,2 amperes de pico, enquanto que a proteção de sobrecorrente do GAN é de 12 amperes. Então, quando você tentava elevar um pouco mais essa potência extraída, o GAN entrava em proteção de sobrecorrente. Então, os mesmos testes realizados para 1 mega, as mesmas características de operação, a potência máxima também foi de 550 watts com um rendimento de 92,3%. Novamente, então, a potência foi limitada por conta da corrente máxima nos GANFETs. Então, aqui, processo de inicialização do conversor. Primeiramente, então, se aguarda o PLL estabilizar. Então, é iniciada a operação do conversor com uma referência de tensão de saída mais baixa. E essa tensão, então, vai sendo gradualmente elevada para não ocorrer em picos de corrente na inicialização. Então, aqui a gente vê a corrente deformada. E quando começa a inicialização do conversor, ela pega o formato senoidal e esse processo, então, dura um período da rede. Então, aqui os resultados para o degrau de carga. Primeiramente, fazendo um step-down da carga de 100% para 66%, a uma redução da potência, então, de 550 watts para 330 watts. Houve um overshoot da tensão nesse momento de transição de carga na ordem de 10 volts, mas o conversor se estabilizou em um período da rede, mantendo a forma de onda da corrente senoidal. Fazendo, então, o step-up, novamente, de 66 voltando para 100%, houve uma redução da tensão em 15 volts, mas, novamente, então, o conversor se estabilizou em um período da rede. A respeito, então, das harmônicas, como já citado, a principal norma a ser atendida ES61000-3-2. Essa norma, então, além de limitar um fator de potência de 0,92, ela ainda tem valores máximos de corrente para cada ordem de harmônica. Foi testado, então, o conversor operando com 550 watts e com 350 watts e todas as harmônicas ficaram abaixo do limite, então, atendendo à norma. Então, esse trabalho teve como objetivo a implementação do retificador PFC utilizando a topologia Totempole Bridges operando em 1 mega. E, para isso, foram utilizados interruptores de nitrito de galho. Então, nesse sentido, o objetivo do trabalho foi alcançado, embora que não para os parâmetros nominais do projeto. Então, devido ao excesso dessas capacitâncias parasitas no nó de comutação, não foi possível elevar a tensão de saída além de 130 volts e, dentro dessa limitação, então, o conversor foi testado atingindo uma potência máxima de 550 watts. Nesse ponto, então, a eficiência foi de 92%. Destaca-se, então, que o CTS foi realizado com o conversor comutando em 1 megahertz, e operando no modo de condução contínua, parâmetros esses que eram o foco de estudo desse trabalho. Então, para o conversor operando com os parâmetros nominais, que seriam lá 127 volts na entrada e 400 volts na saída, é estimado que o rendimento da potência máxima seria de 94%. Embora esse valor esteja abaixo dos rendimentos apresentados em outros trabalhos, citados anteriormente na visão bibliográfica, ressalta-se que aqueles trabalhos não combinavam a comutação em alta frequência com o modo de operação em CCM. Então, para trabalhos futuros, sugere-se, então, uma nova placa de circuito impresso visando a minimização dessas capacitâncias parasitas. Então, por isso, não vai ser mais utilizado o conversor flyback para geração daquela tensão de alimentação dos GAN e vai ser projetado um conversor CCCC isolado para esse fim. Também serão feitas as modificações de layout necessárias para minimizar tais capacitâncias. Então, para aumentar o rendimento do conversor, sugere-se a substituição do GAN LMG3410R70 pelo LMG3410R50, que é uma versão atualizada do mesmo componente, com uma resistência série menor. E também o aumento da derivada de tensão para 100 volts por nanosegundo, desde que todos os problemas da comutação da placa sejam sanados. E também sugere-se a realização dos testes práticos com o conversor operando no modo descontínuo, a fim de avaliar se as soluções propostas para o problema de comutação que foram encontrados são eficazes também na prática. Com isso, então, encerro a apresentação e abro a palavra novamente para a banca. Ok. Obrigado, Leonardo. Está me ouvindo? Sim, sim. Pode falar, professor. Tá bom. Obrigado, Leonardo, pela tua apresentação. Então, agora vamos partir, então, para a próxima etapa, né? Que é o momento em que a banca vai arguir o candidato, certo? Colocar as suas... Enfim, fazer as suas contribuições em um todo, né? Então, eu vou convidar primeiramente o professor Márcio Vera Hortman, do ISC, né? Está me ouvindo, professor Márcio? Professor Samir. Opa, beleza. Então, vamos... Como é de praxe, né? A gente convida o membro mais externo, apesar que agora estamos todos online, né? A distância é... Fica... Fica tudo igual, né? Mas, então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Márcio, Márcio, que a partir de agora pudesse dar um arco e o candidato e fazer as suas contribuições, certo? Professor Samir. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, então, a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Samir, professor André e do candidato Leonardo, né? Eu fiquei muito contente com o convite. É uma área que eu trabalhei no meu doutorado, né? A área de retificadores, PFC. Gosto muito dessa área. O trabalho é muito interessante, sobretudo pelo aspecto técnico envolvido, né? De desgravar tecnologias novas, né? Ainda que utilizando topologias mais antigas, isso é uma tendência bem natural também, de a gente começar a explorar mais as tecnologias também, né? Então, eu gostaria de fazer uns comentários gerais, inicialmente, Leonardo, do tema da apresentação, da atualização do trabalho e assim por diante. Eu gostaria de fazer algumas observações, alguns comentários gerais, e algumas dúvidas também, tá certo? Só para esse conhecimento, o professor Samir, a gente fez um pouco tempo para extrapolar aqui, para não ficar muito maçante. É. Márcio, pode repetir, deu uma falhada aqui no som. O tempo de evolução, só para não extrapolar aqui. O tempo? É. A gente estipula em torno de 30 minutos, né? Fica à vontade, né? Ah, tá certo. Só para ter uma ideia, tá joia? Obrigado, professor Samir. Fica à vontade. Certo. Então, em relação ao tema, como eu disse, ele é muito relevante, né? Muito atual, né? Eu acho que, certamente, esse tema impôs muitos desafios, né? Inclusive, com um candidato, ingressando no mestrado, né? Que está recebendo conhecimento nessa área, e então, naturalmente, muita oportunidade para aprendizar de contribuições, né? Como eu já falei, sobretudo em aspectos técnicos, né? O professor Samir, certamente, escolheu uma habilidade prévia, pelo menos alguma predisposição para isso, e isso realmente estou mostrando o seu trabalho. Em relação à tua apresentação, eu gostei bastante. Ela foi bem objetiva. Foi toda de 30 minutos, né? Pegou os pontos principais do trabalho, seguiu, basicamente, a ordem do manuscrito, né? Em relação ao trabalho escrito, então, eu estou... A apresentação dele, a forma de divisão dos capítulos, e no primeiro momento, analisando o sumário, me pareceu bastante adequada, tá? A tua divisão, bem convencional, tá? Todavia, quando eu cheguei no capítulo 2, eu comecei a ficar um pouco encodado, assim, isso com a impressão de primeira leitura, né? Que eu acho que é uma grande impressão pegar o material e ler, né? Que seria o de um leitor, né? Claro que essas observações são minhas, né? Mas eu acho que também tem consideração que ele também tem alguns pontos. Por exemplo, você já apresenta, no capítulo 2, algumas simulações, de uma forma de impressão muito prematura, né? Mesmo porque não ficam claras as condições de teste, as questões... Como é que foi testado aquilo, simulado, né? Que simulador foi utilizado, que parâmetros foi utilizados, né? E, como para um leitor não muito tarde, não tem pensamento técnico para você apresentar aqueles problemas com a tecnologia, tá? Então, uma sugestão... Essa questão aí de apresentar o problema nesse nível, não é mesmo? Ah, existe um problema, né? Que será abordado ao longo do trabalho. Eu acho que eu fico um pouco cedo, tá? Mas é o meu ponto de vista, né? Então, uma sugestão... Se você quer apresentar o problema no começo do trabalho, é o problemático da coisa ali, né? Pelo menos, dá aspectos básicos de modulação do conversor. Porque, até aquele momento, eu nem sei como é que estão computados os interruptores, né? E eu até confesso que... Eu abri o PCN e comecei a simular. Porque eu... Embora imaginasse como seria uma modulação do conversor, o projeto de residência prévia não estava evidente, tá? E como o trabalho a gente geralmente começa no começo e vai seguindo, eu acho que tem que rever esse ponto, tá certo? Ainda sobre a organização do trabalho, eu senti falta de conclusões no capítulo, tá? Eu acho que é importante que cada capítulo seja autocontido, mesmo que eles são bem modulares. e eu acho que você peca nesse ponto por não fechar, não dizer, olha, a ideia dessa, eu fiz a modelagem, os resultados foram alivados, não foram, fica solto, né? O capítulo começa, ele termina, termina, né? Então, eu acho que vale um período, dois ali, né? Para fechar o capítulo, é uma sugestão também para deixar o seu trabalho um pouco mais explicativo, né? e mais conciso e modular, tá certo? Sobre a redação, eu entendo que a redação é uma redação normal, simples, sem ser direto em alguns pontos, em alguns pontos podia ser mais direto, eu acho que no banco tem vários regrinhos, né? ortográficos, a gente percebe algumas coisas, né? Com isso, você vai perceber também, algumas coisas de pontuação incomodaram um pouco, tá? Então, eu sugiro que você depois com a cabeça fria, porque a gente, chega um momento que a gente não encontra mais nada. Bom, em relação a parte de diagramação e figuras, de uma forma geral, você, tá? Não tem nada muito crítico, né? Você não adotou uma organização de fontes, tamanhos, que dá um aspecto gráfico mais interessante, mas tá bom. São muito seguras, inclusive, que eu notei depois com perguntas, que agora que eu fui perceber, que elas não são tão claras, por exemplo, nas legendas, e quando você indica as formas de onda, tá? Eu acho que você utilizou a ferramenta do próprio osciloscópio pra isso, e ficou bem pequeno, tá? Eu te confesso que, embora tenha um pequeno problema de visão, assim, eu acho que tá inadequado pro material, tá? Mas eu sei que tudo vai te passar depois, eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui e até agora, tá? parte de revisão do tráfico, não é adequado, acho que tu, teve um formato bastante de application notes em materiais de fabricantes, que é o que entende mais informação, acho que no momento dessa área aí de ganho, né? Porém, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, né? Nos momentos, por exemplo, quando você fala assim, é assunto da atualidade, né? E aí tu cita o ano de 2006, né? Eu acho que um pouco isso, né? Então, quando a gente fala atual, a gente tá falando aí, na nossa área, sei lá, um, dois anos, três anos, talvez, é muito relativo, mas eu acho que 14 anos é um um tempo considerável, tá? A não ser que aquela situação não tava vinculada com essa questão atual, tá? Então, tem alguns pontos que acho que você tem que rever também. Tá? Comentários gerais, tá? Se você quer entender o que é uma questão atual, eu só tô passando aqui o que eu já tinha anotado. Eu acho assim, ó, eu sou um pouco chato, né? Como só um trabalho de dissertação, um TCC que seja, uma tese, em relação à questão da metodologia, né? O trabalho, ele tem que ser, a gente tem que conseguir replicar esse trabalho, né? Pra poder, inclusive, questionar o seu trabalho, né? Então, em muitos momentos, é claro, né? Como é que o assunto foi feito, né? Em muitos momentos, você não apresenta a validação dos seus estudos, né? É claro, que esses são estudos já se baseados em outros trabalhos prévios, mas a gente tem que deixar claro, eu acho que é fundamental. se você está fazendo um fator na modelagem, você tem que dizer, não tem problema nenhum nisso, tá? Só que o leitor, ele tem que estar a falar do que que você está fazendo no seu estudo, com a foco das situações realizadas, né? E assim por diante, certo? Então, eu acho que vale, né? Toda vez tem uma simulação, dizer como foi feita a simulação, os parâmetros utilizados, né? Por exemplo, assim, não tem muitos parâmetros de comportamento dos semicondutores, de parasitas, né? Embora a gente possa inserir, e muitas vezes eu fiquei na dúvida, será que ele usou, né? Considerou as capacitâncias intrínsecas ali, né? Tudo mais, as quebras de tensão, não fica claro, né? E aí o resultado, não vou dizer que não tem valor, mas o valor é questionável, altamente questionável, né? E a minha preocupação tem muito sentido, tá? O que mais? Um exemplo seria logo no começo, né? Simulação, em relação ao problema na figura 4, eu não sei o que se simulou, o que conversor se simulou, o que... Não tem nada, né? eu não sei se a gente impõe aquilo e o leitor não permite, porque não tem como questionar, não tem como entender, né? E ninguém não é verdade, né? A verdade é que a gente tem que expor as regras do jogo e mostrar como você joga, né? Em alguns momentos, isso também é uma pontua, eu já estou falando uma expressão, mas como isso fica escrito, para quem não te conhece, talvez seja complicado. Tem que ser muito enfático, né? Como se aquilo é sempre assim, precisa disso, tem que ter, não é, pode ser utilizado, não. Tem que ser assim. Então você é muito enfático nisso, isso tem uma segurança, né? Mas a gente não é grande, na verdade, novamente, né? Tem muitos pontos aqui, você foi enfático em questões que não pode ser, né? Que não é só um jeito de fazer, não é só uma forma que dá certo. Então, a tua fala, eu acho que ela tem essa característica e eu acho que tem que ser um pouco mais ou utilizar referências de ideias adequadas para fundamentar aquilo que tu tá falando ou relativizar as afirmações. Então, pode ser utilizado, né? Conforme mostrado pelo fulano Beltrano, conforme é apresentado aqui. Algumas alternativas também são várias, aqui ser utilizada essa, eu acho que fica mais adequado, né? Para não parecer uma coisa muito importante, né? Certo? Eu posso fazer um comentário a respeito, então, dessa parte que você comentou aqui do... desse capítulo 2, então, né? Dos problemas de comutação e você, então, setou a referência, tipo, a questão da figura 4, né? Realmente, eu não... Nessa parte aqui, no capítulo, eu não coloquei as características dessa simulação, né? Então, os valores que foram utilizados, mas essa parte em que esses problemas de comutação ocorrem, que ocorrem esses picos e por que que eles ocorrem, essa parte do texto, ela tá referenciada, são referências, então, de artigos da própria I3E, né? Então, esse cuidado, então, nessa parte aqui que você falou que... Ah, que eu estou colocando informações, estou dizendo que é assim, que é isso... Acredito que não, porque, então, todas essas afirmações em que eu fiz, elas estão baseadas, então, elas estão referenciadas e são artigos técnicos que estão... Seja de congresso ou artigos da revista, da própria I3E. Tá, desculpa, só deixa eu atender aqui. As referências... 20, 21, é isso? Isso. É, como eu te falei, o ponto que eu coloquei pra você é que você mostra duas simulações ali, né? Duas as suas simulações que, inclusive, é a mesma figura que você presenta no futuro no trabalho, tá? Exatamente. E... É uma coisa estranha, você apresenta muitas vezes, né? É... Também não sei... Por que isso? Tá falando um pouco... É que a ideia era só ilustrar como que ocorrem e por que... Como que é a ocorrência desses picos na passagem por zero. Eu achei que tem uma sugestão aqui que você coloque simplesmente o seguinte, olha, os maiores detalhes, né, desse problema serão abordados ao longo do trabalho, no capítulo tal, ou coisa de tipo. Entendeu? Porque a questão não é... Eu não entendo mal, a questão não é... Eu não tô colocando em dúvida o que tu tá colocando aqui, mas a forma como você apresenta, deixa a dúvida, tá? Então, eu acho que você tem que só rever a forma como você tá apresentando as coisas, não gera essa dúvida, né? Ou ele tá confortável, olha, beleza, ele fez, ele mostrou, tá aqui, tudo bem. Eu vi as notícias de 21, né? Entendo assim, né? Eu acho assim, a gente vê muitos trabalhos que se contradizem, né? Tá? Mas, é... Eu não tô duvidando. É esse problema, né? É uma conferência bem respeitada, né? E o outro do PCIM, né? Que não é bem de 2015 e 2017. É um problema bem importante, né? Então, os pontos que eu coloco é isso. E, tá claro, eu vou pelo menos dizer, olha, essas... Seguindo, tá? É... Seguindo, tá? Então, aqui... Deixa eu ver... Esse aqui é um pouquinho de loucura. Ainda assim, você fala aqui, né? Que tem aqueles... Então, eles podem ser causados por várias coisas, né? Por exemplo, nessa simulação... Já que você tá falando disso, não vamos perder o foco aqui. O que que você... A que você atribui a maior parcela, digamos assim, de culpa, né? Pra correr que ele fica de corrente? Você tá falando... Ah, ok. Ah... Sim, sim. O que acontece é que há um atraso desses transistores em sair da... De condução. E que a corrente no indutor, ela zerou. Então, isso permite que a... Que a energia que tá armazenada no capacitor de saída, ela vai passar por essas chaves e ela vai ser descarregada. É por isso que ocorrem esses picos nesses transistores do braço da retificação. Tá, a energia é armazenada no capacitor de saída do conversor, que ela é descarregada, mas as capacitâncias parasitas do MOSFET que vão causar esse atraso pra ele sair de condução. Certo. Bom, tudo bem. Tem algumas questões que eu vou ter que ainda rever aqui, porque realmente pra mim é uma coisa muito clara. Eu... 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 eu acho que são de vários fatores aqui, não é só uma coisa, inclusive se coloca, que são sistemas de controle e tudo mais, então tem várias coisas envolvidas aqui. Mas tudo bem, vamos seguir aqui, eu tenho vários, eu não vou ficar com todos eles, tem coisas que são menores, eu vou me ater mais realmente a algumas coisas que eu acho que você precisa rever com o teu orientador e o teu orientador, para dar uma maior, deixar o texto um pouco mais fluido e mais confortável para o leitor também. Por exemplo, você cita, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, você cita, você se compara, eu tenho uma forma ali, eu falo do can, que é bastante semelhante ao modo de impressão do MOSFET. A gente não pode esquecer que a gente tem basicamente dois tipos de MOSFET, MOSFET de depressão, MOSFET de enriquecimento. Então eu acho que também vale deixar bem particular isso aí no texto, porque, novamente, uma pessoa que não é da área, embora um dos tipos aqueles que é mais utilizado, um ilusão de potência, a gente tem que deixar isso claro. E aí começa umas coisas que me deixando incomodado, né? Você fala lá na página 32, você fala assim que você vai modelar do PC do Tempoolo Bridges, né? E fala dos GANFETs, beleza? Aí você vai fazer uma operação no CCM. Você fala tudo isso, você já citou o que pode ser utilizado no MOSFET, você não vai para nem na figura que você utiliza no MOSFET. Eu queria entender por que você permaneceu utilizando o MOSFET na figura, se você já está focando no, no, no clássico GANFET. O tipo do transistor aqui, como a gente não está levando em consideração todos os parasitas, ele não vai fazer diferença na modelagem e em nenhum desses cálculos aqui. Por que foi utilizado, então, por exemplo, diodo no braço da retificação e não MOSFET? É só uma forma mais, deixa eu trazer essa aqui para cá, é só uma forma, então, mais simplificada de fazer essa introdução desse conceito de como que é feita as etapas de funcionamento, né? Para não precisar ainda, nessa parte aqui, já entrar no âmbito de quando que eu vou comutar cada chave no braço da retificação, por exemplo. Eu acho que eu faria o mesmo que você, só que você precisa escrever isso. Veja, pelo teu texto, você está falando da topologia que você vai utilizar. Mas não custa você colocar um parágrafo e dizer, olha, tem em vista uma formalidade, né? Ou, se você mais convencional, a utilização será apresentado sem ônus nenhum. Então, é esse tipo de gráfico que você tem que tomar muita atenção. Então, o leitor, que não está muito acostumado, ele vai ler, ele está falando de GAN e daqui a pouco ele está mostrando uma certa, mas cadê o GAN? Mas esse símbolo aqui, ele é utilizado para GAN também. Ele também pode ser utilizado para o GAN, porque o modelo interno dele vai ser o mesmo. A funcionalidade dele é a mesma. O diodo, inclusive? Não existe, sim, porque ele é bidirecional. Ele permite a condução da corrente nos dois sentidos. A única diferença é que o tempo de recuperação reversa do GAN é nulo. Não existe um símbolo universal, um símbolo que seja do GANFET. Ele utiliza, se for olhar as outras referências que também utiliza, eles utilizam o símbolo do MOSFET, porque é uma chave. Quer queira, quer não, é um transistor de efeito de campo. A única diferença é que o semicondutor... É de um transistor de efeito de campo. De fato, concordo contigo. Só que a construção... Bom, tudo bem. Eu realmente estou... A minha tarefa aqui é o trabalho. E você avalia isso com o teu orientador. Eu, principalmente, discordo que a gente utiliza o mesmo símbolo. Eu concordo com você plenamente que você pode utilizar o símbolo para apresentar a topologia. Não tem problema nenhum. Então, acho necessário que você diga por que você está fazendo isso, não utilizando a topologia que você está... Que é a base do problema, tá? Então, a minha sugestão é essa. Eu discordo em relação ao símbolo. Eu acho que existem símbolos. Inclusive, existe padronização de símbolos, tá, Leonardo? Se você buscar isso, você vai encontrar. Inclusive, o símbolo do MOSFET, o B MOSFET são diferentes, tá? Mas tudo bem. Fica como sugestão aí para você conversar com o teu orientador. E aí, assim, ó, segundo, quando é o trabalho de funcionamento, aí eu te confesso que eu fiquei bem desconfortável, tá? Porque, assim, o que me parece, né? Como você conversa com essas equações 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Primeira coisa, você está falando já do conversor do IC. Tanto que o símbolo que você utiliza na fonte, e esse símbolo que parece uma fonte de intenção alternada, né? Anteriormente, se eu puder voltar, você está falando de um conversor do IC, um conversor CACC. E aí você não segue um rigor mínimo com a questão do inocacionamento. Por exemplo, você diz que VL, você bota V maiúsculo, a gente geralmente utiliza o maiúsculo para agrandezas constantes, e o AVEI, tá? E aí você fala que o IL, o IL depende do tempo, né? Ele varia no tempo. Então, a derivada, o IL, né? Então, assim, eu acho que está faltando rigor aqui, tá? Desculpa, mas, assim, ó, me parece que você tem uma passagem de um conversor CCCC, que utilizou, assim, a mesma linha de raciocínio para calcular, para fazer essas coisas. Você começa a falar de T maior ou igual a zero, menor ou igual a T1, tá? Depois existe o T2, que você não segue, na verdade, na segunda etapa, embora presente lá na figura 13, que está logo à frente. Então, eu te confesso, assim, ó, a minha sugestão, tá? É que você reveja isso, cuide a questão de paralisação de grandezas, tá? Por exemplo, você coloca ali que a equação 4, a corrente IP, né? O que é IP? Bom, se é um conversor do FF, você não quer dizer que é um pico, né? Um pico na rede. Não é isso que você não quer dizer, André, né? É uma corrente máxima naquele período que você pegou o hipotético, e ela não está considerando a condição de corrente anterior antes desse período. Então, assim, você pegou um periodozinho de comutação, você não quer dizer, não, a corrente de dentro daquele periodozinho de comutação, daquele período, melhor dizendo, de operação. Então, seca, eu acho que você tem que rever isso com mais atenção, tá? Não, realmente, eu acho que não está havendo um rigor matemático adequado que seja condizente para o teu trabalho. O teu trabalho está muito bom, é muito interessante, e eu acho que, para que faça, eu acho que eu quero você conversar isso aqui. Essa mesma questão, ela vai acontecer depois na modelagem do lado, no modo descontínuo. Certo. Outra coisa, inclusive, que eu queria colocar, para tu ver como assim, a leitura de quem está por fora, ela está sendo um pouco prejudicada. Deixa eu ver o que eu notei aqui. Você... Por exemplo, na página 35, na página 35, você fala que vai fazer a modelagem do conversor, exceto o tempo, o polibridilhas, né? E aí, daqui a pouco, você já cai no conversor busco tradicional. Certo? Pode fazer? Acredito que sim, do ponto de vista de modelagem, muitas coisas vão ser semelhantes mesmo. Mas, querendo um ponto, que já vai ser complicado, você fala do diodo de saída. Só que, na topologia do tempo, você tem dois diodos, né? Os homosséticos operando lá, uma reticação síncrona. E no curso de sessão, você tem só um diodo. Então, começa a causar um certo desconforto e uma certa dificuldade para a leitura, porque, beleza, você quer fazer a modelagem baseada no curso tradicional, não tem problema. Bota isso no texto inicial, devido ao comportamento semelhante, você coloca ali, né? Só que tem que ter cuidado, tá? Para que não fique uma coisa estranha para o leitura. Tá? É que, realmente, como o circuito equivalente do TottenPol é idêntico do busco, toda essa parte de modelagem vai ser idêntica também. Então, mas eu concordo com você, que poderia ter colocado, então, uma figura do circuito equivalente, e aí, quando eu cito, então, por exemplo, a corrente do diodo de saída, que eu estaria me referindo a essa corrente desse modelo equivalente, e não, digamos, da corrente do... Ok. É isso, porque nesse ponto eu quero te dizer, por exemplo, quando eu estava falando das equações anteriores, um, dois, três e quatro, você coloca, por exemplo, a equação dessa, ela diz IL de T, né? Ou seja, a corrente do diodo do tempo é igual a menos Vim sobre L vezes T. Aí, na equação 13, você diz que L de T é igual a menos Ip mais alguma coisa. Por exemplo, quer dizer, como é que a mesma... o mesmo símbolo... ...diferência. Beleza, porque são etapas diferentes. E por que você utiliza aqui um subíndice? Então, você pode fazer posicionamentos para cada etapa, mas não pode utilizar a mesma grandeza, porque aquilo não é válido para qualquer tempo. É só para aquele tempo. Está entendendo? Então, existem ferramentas, formas de expressão matemática adequadas para fazer isso aí. Então, esse é o ponto que eu quero te mostrar. Se você fez, está ali tudo, não estou questionando isso aí. Mas tem que ter cuidado. Por exemplo, a relação 14, 15, 16... Você fala ali que o D... Quem que é o D para ti? D de ônibus T. D de ônibus T. D de ônibus T. É a razão cíclica do conversor operando. Beleza, mas a razão cíclica do conversor vai de 0 a 1, né? Sim. Então, o que acontece na situação ali? Você tem um menos Vy, P sobre Vy, O, que multiplica seno de 1 para ti. Isso aí pode ser mais do que 1. Certo? Fazer 6? Não, mas é que o valor do seno vai ficar entre 0 e 1. Por quê? Na equação, não. Está entendendo? Então, você tem que restringir isso. Tem que dizer que essa equação é válida. Eu estou sendo bem rigoroso, sim, mas é que o que eu estou pensando, não é, Leonardo? Você está no Inep, você veio estudar, você certamente gosta, você também vai querer fazer um doutorado. Já no mercado, a gente fez isso rigoroso e no doutorado, mais ainda. Então, rever isso como eu estava depois. O que você escreveu ali? Então, eu vou ficar fazendo essa equação. Eu acho que você pode conectar o sujeito 3.0 e 2.0. E, Eduardo, em que faixa aquilo está trabalhando? Será que eu tenho que botar um módulo ali no seno? Como é que funciona aquilo aí na prática? Então, é só uma questão de restringir aquilo que você está colocando. Certo? Bom, eu vou ter que utilizar um pouco aqui, porque, obviamente, eu não quero ultrapassar meu tempo. E eu queria só fazer algumas outras observações aqui. Então, tem mais alguns pontos aí que eu também não concordei com algumas observações. O seu cálculo de perdas, você se baseou em como material para fazer aquele questionamento? Tem algum material específico? É a equação 116, na página 67. Essa é a equação 116. Não exatamente, mas ele é... São os valores... Então, perdas por comutação, sim. Elas são subdivididas. Realmente, essa parte aqui faltou... Eu acho que faltou eu adicionar a referência que eu utilizei no material da Texas. Eu imaginei que fosse um material de fabricante, mas eu só queria ter certeza de onde tinha saído isso. Bom, tem alguns aspectos que você fala sobre o PRL, que tem que ter cuidado, não tem afirmações que não são corretas. Você fala, por exemplo, uma potência reativa instantânea, se você não tem fãs que... Não, não tem afirmação. A pessoa sempre é nula, então não existe em nenhuma situação. Quer dizer, então, é uma afirmação que tem que ter cuidado. Você quis dizer outra coisa, mas a frase, ela te dá uma ideia rara. Isso está na página 71. Na verdade, o PRL faz essa condição de potência reativa, isso é uma média, na verdade, se nula, tá? Que daí você teria a condição de quadratura, certo? E a corrente será inferida com base... Ele gera uma corrente fictícia, tá? Então, eu vou te passar todas as suas ideias, depois se tiver alguma dúvida, eu posso te ajudar também, né? Trabalhei bastante com o PRL, tem que ter um pouco de cuidado aqui também, tá? Uma duvidazinha, porque o critério de zero com radianos está na figura 54, página 74. Por que você adotou zero com radianos, que é aquele critério lá para fazer a estratégia do... na passagem por zero, aquele problema que você teve? Esse valor do... Essa duração desse tempo em que é pausada a comutação, ela tem que ser grande o suficiente para não ter o problema do pico de corrente, mas se ela for muito grande, a gente começa a ter novamente aquele problema daquela ondulação na corrente quando ele volta em operação. Então, isso aqui foi realmente valores que foram ajustados na prática, e 0.1 radianos ficou um valor bom para... Acho que foi um ajuste de cada. Isso, isso. Só escreve isso. Ok. Fala que é difícil, mas... Eu não sei para mim, se um cálculo pode ser, né? Então, eu acho que... Bom, tem mais uma outra afirmação que você comentou, né? A malha de FitFord, da tensão da rede, na verdade, não é responsável da formação corrente. Então, no entendimento, e se você lê os aplicativos que são clássicos na área de IPC, a malha de FitFord é responsável por entender a tensão de entrada e atenuar antes que a tensão de saída cai. Essa é a ideia fundamental da malha de FitFord, tá? A referência de... Inclusive, tá? Uma referência de extensão sem ter FitFord, tá? Outra dúvida aqui que eu não entendi por quê. Você cita que essa afirmação tem uma passagem, né? Que tem que ser alta, aquela coisa toda. Mas você tem que só a frequência de cruzamento da malha de corrente em 20K. Ou seja, você tem que ser lento, ou seja, uma toda uma possibilidade dinâmica que for um pessoal de potência única, né? Você tem um... Você tem um... Você canta micro, você é legal. Então, você tem uma faixa de... Não, você tem uma faixa de... É, assim. Qual a razão para uma frequência tão baixa de corte ou ainda por que uma mostragem tão alta essa frequência de corte tão baixa? Perceba que as coisas são tão únicas, né? Porque se você é de um lado, você está voltando para o outro. Então, pode ser que o número não seja bem assim, né? Ok. O porquê do 20KHz da frequência de corte é porque o sensor de corrente do... O sensor de corrente do ACS 720, ele é limitado em 50KHz. É 150, na verdade. 50. Eu cheguei na DG 15 e é 150. Então, isso é já parecendo o que você utilizou, tá? Mas igual, de fato, concordo contigo. Então, eu botei uma frequência abaixo de 50 para garantir que eu vou ter funcionamento. Por que a ideia era, então, justamente tentar fazer um algoritmo de controle que funcionasse com uma eficiência boa? Então, que a gente conseguisse essa frequência da amostragem maior? Poderia, eu poderia tranquilamente ter baixado essa frequência da amostragem, ter trabalhado, digamos, em 40 KHz e o conversor continuaria funcionando de qualquer forma. Mas a ideia era justamente dar uma aprofundada nesse sentido e justamente tentar trabalhar, por exemplo, com a CLA, tentar trabalhar com esses outros periféricos do DSP, mais para a quesito de evoluir nessa área. Perfeito. Eu conheço o professor Samir, eu trabalhei com ele, inclusive, lá no INGIC, também para o meu PC, depois no mestrado, doutorado, médico, professor Marcelo, e eu acho que, de fato, vocês foram muito felizes nas escolas aí, porque é uma característica da minha tecnologia. Essa é uma característica bem prova do professor Samir, e os alunos dele acabam indo junto nisso, o que é excelente para a instituição, para a pesquisa, para a ciência da forma geral. Eu só acho que o dispositivo controlador é excessivo, acho que a gente não precisava trabalhar com um cara como esse, você certamente poderia trabalhar com um MCU que seja de menor capacidade, mas eu acho que não tem função, porque parece que eu preciso de uma capacidade, mas inclusive que ele queria parabenizar até pela escolha, porque é um dispositivo bem recente, em diversos aspectos, eu também estou trabalhando com um projeto, agora está pausado, já faz quase dois anos, mas a gente começou a trabalhar com esse componente, eu também queria aproveitar aqui para analisar, parabenizar também pelo teu capricho na parte gráfica, na montagem do portão, do PCB, que é interessante você tomar uma ferramenta ali para Saturno, PCB Toolkit, que tem a dúvida se ela é tipo elemento sinistro, alguma coisa do tipo, a parte técnica, pelo jeito que a gente me... não sei se vai te dar um resultado da parte técnica direto, e assim, eu te confesso que você teve um desafio muito grande, um desafio muito grande, acho que deve ter gastado muito tempo em bancada, fazendo layout, diferentemente de vários... com os técnicos ou reutilizar o protótipo, você trabalhou do zero, você teve muito trabalho, você deve ter aprendido muito nisso, como eu te falei, a minha tarefa aqui é imposta no sentido de avaliar o teu trabalho, de levantar e contribuir para melhoras, e é por isso que eu estou te colocando essas questões todas, eu sou gaúcho também, a gente tem essa característica de ser bastante direto, então tu não me entenda mal, é só uma questão realmente de colocar os pontos, tem vários outros pontos que eu vou fazer para a gente falar, e uma última... uma última... últimas duas questões que eu vou te contar, na figura 65, eu acho que eu sei do que você está falando, qual figura é? 65, a gente está em azul, não é? Sim, sim. se eles estão na mesma referência, eu não consigo enxergar ali à esquerda, mas me parece que estão, eu tenho a sensação que depois que ele entrou para sair do setup, ele está com uma 7, tá? É pequeno, mas ele é positivo, eu não consigo ver a escala, a 10, a 10... eu sei do que você está falando, deixa eu mostrar nessa figura aqui, aqui tu consegue ver que no semiciclo positivo o pico está mais alto que no semiciclo negativo, né? É isso que você está se referindo. Isso. No momento que eu fiz os testes, eu olhei e achei, ah, não, eu só acertei o dinossiloscópio no momento errado, mas depois, agora quando eu estava fazendo os slides que eu fui perceber que não, a referência está no ponto correto e sim, o semiciclo positivo ele está com um pico mais alto. O que eu imagino que seja isso? alguma coisa com referência ou a leitura da corrente, talvez o sensor de corrente quando ele está no semiciclo positivo ele tenha um ganho mais alto do que quando ele está no semiciclo negativo, pode ser isso, ou pode ser algo referente à leitura da tensão de entrada, porque a leitura da tensão de entrada ela é feita de forma diferencial, mas ali eu somo uma componente de C para ter um valor médio. Pode ser que esse valor médio também não esteja exatamente no meio, mas eu realmente eu só fui perceber isso agora quando eu estava fazendo os slides. eu tinha visto a referência eu não tinha certeza, mas isso aqui indica que tu pode ter tido alguns outros problemas em decorrência disso, tá? Você fica em uma operação bem assimétrica, né? então, enfim, eu acho que tem que eu acho que é mais alguma coisa nesse sentido da referência, ou na referência ou na leitura da corrente ou na leitura da tensão. Alguma coisa assim que está setando um pouco mais alto do que deveria no semiciclo positivo. exato, e se fosse, por exemplo, porque o controlador é o mesmo, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo o que ele está fazendo é a mesma coisa. O que muda, então, é essas leituras. Então, por isso que eu levanto essas duas possibilidades, né? Ou é um offset do sensor de corrente ou é um offset na leitura da tensão. Claro, eu vou finalizar, conversando com vocês, se a gente pudesse se reencontrar aí, gostaria de começar e ver o protocolo, inclusive. Você já me mostrou as coisas de visitação em arte, se você estava junto, eu acredito. Sim, sim. Faz um tempo já, eu gostaria de ver mesmo, porque se pudesse inclusive sugerir alguma coisa, porque realmente o trabalho é muito interessante, tá? E a única fonte afinal que agora que eu queria ver contigo, você naturalmente teve um problema e levantou uma hipótese para esse problema, né? Aquela questão da capacitância parasita ali, E você colocou a questão das placas, do layout, que certamente influencia, também tinha um problema semelhante no meu protótipo. Mas eu queria saber de ti, assim, você chegou a lidar essa hipótese, talvez por simulação, que é todo mundo... Eu acredito que sim, que realmente foi aquele problema das capacitâncias, por causa da forma de onda daquela tensão no ponto médio. Tensão? Mas eu acabei negligenciando, então, essa parte da capacitância parasita. Então, tem vários pontos ali que eu tentei corrigir de um lado, mas eu acho que eu fui muito para esse sentido e eu acabei, então, tendo problemas nessa parte, então, da capacitância. Certo. Tá. E, por fim, só uma última dúvida mesmo, com curiosidade. Você utilizou as vias para fazer a conexão do dissipador do outro lado e isso que implicou uns problemas significativos, certamente, né? Você avaliou a possibilidade ou existiria a possibilidade de colocar os dados individuais, eventualmente, e colocar os no package ao invés de colocar ele na placa? Isso seria muito proibitivo do ponto de vista técnico? Desculpa, colocar o dissipador, né? Direto no package, no encapsulamento pela pilota, isso seria impossível? Não, não exatamente, não exatamente, porque a resistência térmica do encapsulamento naquele lado, ela é plástico, né? a resistência térmica seria muito mais alta. Então, o próprio fabricante recomenda que o dissipador seja colocado na face oposta. O problema não é nem exatamente as vias, o problema são as ilhas térmicas. Então, eu coloquei grandes polígnos para aumentar essa área de contato entre o dissipador e a placa, né? Então, ali que é um problema. Então, é isso que eu falei, que eu foquei demais, então, nessa parte do gerenciamento térmico. Eu poderia, por exemplo, ter especificado um cooler com uma rotação maior para ter uma maior refrigeração e ter diminuído, então, essas ilhas térmicas aumentaria, então, essa resistência térmica entre a placa e o dissipador, mas eu poderia ter compensado em outros lados, né? Eu te entendo perfeitamente, então, é um quadro bem complexo no meu outro lado também e o cobertor é curto também. Então, o aspecto térmico, o aspecto de simetria, o aspecto elétrico realmente não é trivial. eu pergunto isso porque existe alguns classamentos a colocação mesmo de um participador. Claro, eu agradeço o que eu falei sobre o assunto, o que eu falei é muito interessante, as minhas colocações são, certamente, todas elas no sentido construtivo, e eu quero que você converse com o professor Samir, com o professor André, fico à disposição inclusive para ajudar alguma coisa que seja possível, tá? Eu acho que certamente você melhorando a questão textual vai engrandecer mais ainda o teu trabalho. Eu acho que vale a pena seguir essa linha aí de layout, acho que até um nicho importante de trabalho tanto pesquisa como profissional para ti, tá? Eu agradeço a oportunidade, eu redevolvo a palavra para o professor Samir, tá? e parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Agradeço pelos comentários. Obrigado. Sim, professor. Pode ir. Se quiser, pode dar sequência. Não sei se o professor Samir tá... Eu não consigo ver. Vamos... Seu áudio está cortando também um pouco, professor. Está um pouco baixo. O Teles, pode continuar a argüição. Perfeito. Acredito que sim. Estou te ouvindo agora. A minha câmera é aqui decorrendo quando eu corto ela. E aí deve melhorar mais ainda. Bom, principalmente eu agradeço também a participação da BAN. Agradeço o Leonardo e o Vic. Eu gostaria de ter um tempo de ver que está participando dessa forma online. E é totalmente diferente para todos nós. Então, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aqui com o trabalho de... Eu sou meu aluno na disciplina de PC. Também fico contente de estar em reserva. Ele já comentou que iria trabalhar nessa área. É um bom envolvimento de identificadores. É um bom tempo. E vejo que ele criptográfico bastante. E eu trouxe bastante novas. A dissertação do... Eu também tenho a oportunidade de trabalhar com um dispositivo novo, que tem vários desafios. Então, em termos de tema... Eu gostaria de ter... A dissertação está ótima. E o trabalho está... É, professor, eu acho que você fecha a webcam. Está cortando bastante o áudio também. Eu não estou te escutando. Vamos ver se melhora, tá? Aí, melhorou. Se você não me escutar, eu vou tiver algum problema que me avisa, tá? Sim, senhor. Enfim. Então, a apresentação foi boa. Eu já tinha visto você fazer outras apresentações. Então, eu esperava uma apresentação boa. E fez isso. Você apresentou bem o trabalho. Os seus slides estão bem estruturados. Foi uma apresentação passo a passo, né? Então, eu vou aqui fazer alguns comentários e fiz, alguma sugestão para a versão final. E vou fazer alguns questionamentos de parte técnica que eu anotei. Eu vou dizer que não tenho dúvidas dos médicos, que eu trabalho com a nossa receitação. Ok. Bom, vamos lá. Você usou uma boa parte do tempo, lá no capítulo 6, falando do processador, falando de como implementar todos os desafios. E é um processador novo, novo assim, não tão usual, com dois núcleos, usando... Então, eu fiz algumas aplicações e deixo a sugestão de você poder implementar, colocar mais, enriquecer mais o teu texto naquelas partes que tem uma novidade maior nesse momento, no momento atual da nossa área. Então, no capítulo 6, você coloca todos os desafios, tá lá um sobrano, você explica, né? Acho que eu vou dar a desexpandir e adicionar mais detalhes, assim como a gente fez na apresentação hoje. O mesmo acontece com pontos como o do... as dicas de layout. Então, eu queria, claro, toda a tua experiência, usar o leal de tudo o que você discutiu aqui, bem lá no texto, de uma maneira mais definida. Eu acho que eu acho que a gente pode criar um guia de como fazer layout para conversões e trabalhar de defesa mais elevada, né? Guia de projeto, né? Passo a passo, com figuras... Eu acho que é uma contribuição significativa no teu trabalho, assim como discutir bastante o GAN, que é uma novidade, né? Bom, isso é uma leitura... Bom, isso é uma leitura... Eu acho que a gente pode responder a reencarcer um pouco mais sobre esses trabalhos, né? Com referências que falam sobre criticadores do Zé do GAN, trabalhando na faixa de 1 MHz, né? Trazer a topologia, trazer os desafios, trazer resultados, trazer o que o autor está contribuindo naquele trabalho... Deixar ela mais rica. A gente está machucando... E deixa a tempo ir no atalho... Em qualquer situação... Um segundo, com outras questões da relação... Geraldo que eu trabalho, né, né, uma coisa que não ficou. Desculpa, professor, eu não... Não discutei a sua pergunta? Pô, pô. Você comenta que alguns trabalhos na literatura utilizam frequências acima de 1 MHz, o refrão é muito rápido, quase não tem perda de comunicação, mas escolhe 1 MHz e... ponto. Eu queria entender porque é uma barreira ser vencida... Eu queria uma justificativa, tá até o teu título, né? Sim, sim. A ideia era trabalhar na região dos MHz, então o máximo possível que fosse conseguido, né. Acabou ficando em 1 MHz, mais do que 1 MHz já começava a aumentar muito as perdas por comutação. Então, eu até fiz o teste em 750 KHz e aumentando para 1 MHz, então teve uma perda de 2%, mas se aumentasse ainda mais a frequência, já começava a ter problemas. Então, o G da Texas, né, o LMG3410, ele é especificado no datasheet, é uma frequência recomendada de 1 MHz. A frequência máxima recomendada de 1 MHz. Como? A frequência máxima recomendada ou a frequência de 1 MHz? A frequência máxima recomendada. O problema específico desses GUNs, então, de alta tensão, não é nem o GUN em si, mas é o driver. Então, eu consegui fazer um driver que consiga trabalhar nessas frequências também, né. Então, o driver interno desse GUN, a frequência dá para subir mais. Dá para subir até 2 MHz, mas aí a gente já começa a ter maiores problemas por conta disso. Aí tem que baixar aquela derivada de tensão para conseguir subir a frequência, mas aí como tu baixou a derivada de tensão, tu tem que aumentar o dead time. Então, tu começa a querer ganhar de um lado, ganhar na frequência, mas aí tu começa a perder em outras áreas, né. E assim, o que eu sugiro e que eu acharia que seria mais lógico do que você fez? Não sei o que eu acho. Você pode gravar as experiências, a temperatura do caso e a condução. A gente mostrou em um gráfico que o teu cálculo teórico parte com o resultado experimental. Acho que agora é o caso de 1 MHz. Então, tu poderia, com aquelas equações de perda, escrever... É que aqui a gente também já está trabalhando numa faixa de frequência que os parasitas da placa têm uma maior influência do que a gente está acostumado. Então, quando tu está trabalhando ali em alguns kHz e aí tu faz uma modelagem das perdas, por exemplo, e daí tu pode, com uma certa precisão, dizer que vou aumentar essa frequência e as minhas perdas vão aumentar linearmente. Aqui, como a gente já está trabalhando com uma frequência em que esses parasitas já têm muito mais efeito, então já começa a ser um pouco mais complicado. Então, aquelas equações são válidas, foram validadas via testes para 1 mega, mas não é garantido que, por exemplo, se eu colocar 2 mega, que vai bater com os meus cálculos ou que vai bater com a simulação por causa disso. Sim, mas a gente poderia usar elas, né? Por exemplo... Sim, sim. Infelizmente, tem equações para qualquer coisa que ela tem uma certa qualidade com alguns... ... Eu acho que... Qual seria a parte superior de publicidade... ... se você tiver o melhor... ... e se eu tiver escolhida por um. E se você ocasionar... ... com outro ponto de projetos ... dentro dessa área. Ok. O que eu quero dizer... Obrigado. 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 Quebrar as perdas e colocar, então, qual é a contribuição das... Isso. Se for lá na equação 116, acho que está mais fácil. Qual a página? A equação 116 está na página 67. Sim, sim, eu coloquei só o valor total As perdas de comutação, vai a parcela Tá, o que eu poderia incluir então Porque eu já tenho aqui a equação das perdas Por comutação quebrada Em vários, qual é a contribuição De várias partes Eu poderia incluir então Da parte 1, da parte 2, da parte 3, da parte 4, da parte 5 E qual é a contribuição Das perdas de condução, no total Certo, certo Você precisa fazer de todos os pontos Mas faz um ponto de operação Na diferença nominal Quando você falar Diminui 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 o eficiência Pode fazer Diminui o mais Então, comparando A gente é mais sensível E ainda falando em De 90% Se a operação de entrada Seja um pouco maior Não é Aham Mas mesmo assim Abaixo do que a literatura Está querendo Hoje Cantando Não É que eles eram 99% Aí também vale Uma discussão De como melhorar Essa eficiência Usando o granto Falou Um dos pontos Seria colocar o granto Com uma tecnologia Mais recente Que tem uma revisão Qual é o potencial De melhora Que você não puder Para ele Mesmo trocando E mesmo corrigindo Aqueles pontos Ali que eu citei Não seria possível Atingir os 99% De eficiência Que tem na Bibliografia Porque eles trabalham Com uma frequência De comutação Mais baixa Então eles Eles usam o GAN Com o intuito De melhorar a eficiência Enquanto que Nesse trabalho A utilização do GAN Foi focada mais Em aumentar A frequência De comutação Então é o Cobertor de engenharia Você tem que escolher Qual dos dois Você quer Mas isso Veja só Isso que tu pode Pôr no teu trabalho Bem claro Que teu objetivo É trabalhar A frequência elevada E aí tu vai ter mais perdas E tu aceita isso Mas aí tu coloca Conta a ponto Que é a vantagem De trabalhar A frequência mais elevada Que consegue Reduzir os elementos A velocidade é maior Tem que ir discutindo Essa balança Ponto a ponto Sim, sim Ou seja Diminuir a frequência Tem uma eficiência maior Ou aumentou a frequência Tem uma eficiência menor Mas aí tu vai ter ganhos Quais são esses Tem que ir Acho que isso que faltou Porque às vezes O tempo está muito Focado Nos pontos negativos Eu estou tentando Que tu traga mais Dispulsão Em cima dos problemas Que tu teve Para enriquecer O teu texto E colocar pontos Positivos dele E o teu trabalho Que são bastante Vamos continuar Aqui Eu ainda Eu gostaria de Tocar num outro ponto Que é sobre A retificação Síncronima Esse é o primeiro Trabalho na literatura Ou houve outros Trabalhos que No modo descontínuo Eu pelo menos Não Já inclusive Quando eu fiz a matéria Contigo Eu já tinha conversado Contigo sobre isso No modo descontínuo Não foi encontrado Nenhum trabalho Na literatura A respeito dele Seja com retificação Síncrona Ou sem retificação Síncrona No modo contínuo E no modo crítico Normal Todos os trabalhos Que são publicados Utilizam retificação Síncrona Vou dizer todos Mas a maioria dos trabalhos Utilizam essa retificação Síncrona Justamente Para ter esse ganho De deficiência Mas no modo No modo Descontínuo Não foi encontrado Nenhum trabalho Seja com Retificação Síncrona Ou sem O que eu quis Incluir É que a topologia Com diodo Ela funciona Tranquilamente Porque o diodo Faz a comutação Natural dele Mas Quando inclui Esse conceito Da retificação Síncrona No modo descontínuo Tem esse problema Em que tu precisa Também comutar Então Essas chaves Na frequência De comutação Outra sugestão Isso Depois Eu vou Descrever Etapa de operação Usando O diodo Tanto No modo No modo No modo No modo Mas Eu tenho Descrever As etapas Também Que tipo Para você Mas As etapas Vão ser a mesma A única diferença É que Eu vou ter que Comandar A chave Para abrir E fechar No momento Correto Mas Ele não vai estar Mais usando Vue Ou Porque Ele vai estar Usando O canal Direto Sim 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 Agora alguns pontos mais específicos estão lá na página 40 do seu trabalho, que apresenta o cálculo do valor eficaz. Desculpa professor, o teu áudio está cortando, eu não escutei o que você falou. O cálculo eficaz é a corrente do valor de nomosféticos. Nesses dois elementos, tu faz o cálculo direto em ômega t. Aí tu está desprezando a ondulação de corrente. Isso. Ah, ok. O erro é muito pequeno e você está desprezando a ondulação de corrente. Na página 42, tu tem um esquema de controle. Pode ir lá? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse esquema de controle. Então nós temos, tu monitora a corrente de entrada, que é senoidal, e tu entra com o valor dela na malha de controle e calculando o módulo dela. É isso, né? Sim. Tu tens uma referência, que é uma amostra da rede, que também calcula o módulo e entra na malha de controle do módulo. Sim, tudo positivo. Não poderia fazer se tudo positivo não poderia. Não poderia ter um indicador bidirecional utilizando o ciclo positivo e negativo da corrente? Sim. Sim, essa é uma ideia que eu quero explorar, que seria utilizar essa topologia de uma forma bidirecional também, que daí eu poderia usar ela tanto como PFC como inversor. ponto completa. Seria bastante semelhante, então, com um inversor ponto completa, mas aqui tem essas características da modulação do totem pole, né? Que permite, então, melhorar a eficiência por conta do chaveamento em baixa frequência das chaves. A respeito, então, de não colocar os módulos e trabalhar com a malha com valores positivos semelhantes e negativos? É. Não sei, eu não consegui simular, tá? Mas talvez... Eu realmente, eu também não tentei fazer essa malha de controle trabalhar nos dois semelhantes, semelhantes, né? Por isso que eu usei o módulo, tornei tudo positivo e aí esse chaveamento que precisa ter essa diferença quando eu tá no semiciclo positivo e negativo. Aqui, no caso, no pecinho, eu usei esses blocos, né? De porta-lógica e no microcontrolador é só um conjunto DIF, né? Se você tá na tensão positiva, faz isso. Se tiver no semiciclo negativo, faz o contrário. Ok. Então, eu tenho que fazer uma coisa que tem que ficar na Amazon 5T e depois eu mandei um menos menos a chave, né? Porque é a inversão que fazem agora, conforme o circuito da rede. Mas uma coisa pra pensar e pra trabalhar naquele resultado... Ok. Na página 50, só uma questão de colocação da equação 76, que é o ganho estático de conversão de modo em condição descontínua, você deixa em função de I0, dá de substituir I0 por P0, R0, e aí fica em função da potência, que é um valor geralmente, acho que você pode ir na especificação, e R0. Aqui ficou em I0, porque depois aqui embaixo o valor de I0 é definido. Eu acho que o valor de I0 é definido. Seria a pena, talvez, até adicionar uma figura, um desenho, tá deixando? Tá. O valor de I0 pode desenvolver energia para a ponte, acho que isso, a gente pode explorar um pouco mais, explorar a etapa de operação, mostrar como se poderia desenvolver as suas coisas. E aí, o valor de I0 é tirado de uma chave, acho que é o valor de I0, deixar bem claro, o que pode acontecer nessa etapa, o totem por um modo de condição descontínua com o certificador C5. que eu vou colocar aqui na tabela, que é a página 64, você mostra o GAM, mas não mostra as características dele. Acho que depois, mais embaixo, você traz mais detalhes sobre o GAM, né? Isso, aqui. E depois eu anotei que você... ...para reduzir a altura máxima do teu protótipo, né? Sim, só para diminuir o tamanho dele. E aí, você teve que fazer uma outra placa? Como é que está? Bom. Isso, eu acho que está na página 69. Sim, sim, eu coloquei... ...para diminuir a altura. Isso, porque ele tem uma altura bem grande, se não me engano, era 6... ...centímetros. E assim, colocando ele... ...tinha espaço, colocando ele assim na horizontal, diminuiu bastante a altura. Então, por exemplo, essa fonte, do jeito que ela está desenhada agora, a altura dela máxima ficou em 13,5 centímetros, o que permite, por exemplo, colocar ela num gabinete rack de uma unidade. que a unidade seria o 4 centímetros de altura máxima, né? Só mais para aumentar a densidade de potência. Layout. Exato. E aí... Com esse capacitor, não, porque... Um capacitor eletrolítico, de qualquer forma, ele só vai filtrar a 60 Hz, né? Então, ele não está tão suscetível aos ruídos de alta frequência. E para alta frequência, daí, na própria placa, então, tem capacitores cerâmicos que vão ser, então, os responsáveis por filtrar essa parte de alta frequência. Certo. Entendi. Vou aproveitar a minha figura do protótipo que está na tela, né? Eu achei o núcleo daquele indutor grande, do indutor de entrada. Isso foi devido... Ele ficou grande, assim, devido à necessidade de... ...de projeto, por disponibilidade de núcleo no laboratório. Não, esse... Tu diz qual... O toroidal. Esse aqui? O toroidal. Ah, o toroidal era o que tinha no laboratório. Parece que ele pode ser menor. Pode, pode. Mas era o que tinha na mão, e aí eu só utilizei. A minha ideia, eu tinha colocado na placa o filtro de IMI, mas aí eu não ia soldar esses componentes. Eu ia fazer um estudo só, sem, então, essa parte do filtro de IMI, mas daí, quando eu comecei a ter problema de ruídos e coisa, eu resolvi colocar ele. Eu não fiz um estudo muito grande dessa parte, eu não me aprofundei nisso, tanto que eu nem coloquei na dissertação nada a respeito disso, né? Mas só daí, na prática, eu acabei soldando essa parte de IMI pra ver se não se resolvia, mas se provavelmente se mudava a minha situação quanto àquele problema de ruído, né? De ruído. Entendi. Mas não, não alterei nada. Então, é? Não, tu assinou a ver? Ah, não. É que a resposta do sensor de corrente que eu usei, ele é um sensor de efeito Hall, ela só é linear até 50 kHz. Então, em 50 kHz, ele já tem menos 13 dB, né? De ganho. Então, por isso que eu botei abaixo, botei 20 kHz, por causa dessa limitação do sensor. Mas é o único fator limitante, né? Então, eu poderia aumentar até os 250 kHz, que foi minha frequência da mostragem, desde que seja substituído esse sensor de corrente. Não sei se isso está no texto, mas se não tiver, eu peço que eu te coloque, tá? Não está no texto, realmente. Bom, depois nós chegamos no capítulo de resultados, e aí você teve alguns problemas de implementação prática, que é normal num trabalho de pesquisa, né? Geralmente, em um produto, se faz duas, três, quatro versões de um layout. Então, tem tido o mérito do teu trabalho. O que eu acho que dá de fazer é o seguinte, usar todos os resultados que eu tenho, com o teu protótipo, para discutir bem os problemas obtidos. O que eu acho que é muito importante? O que é o que eu acho que é muito do que é muito da sua opinião, né? O que eu acho que é muito da sua opinião, né? O que é muito do que é muito da nossa população? Eu acho que a gente justifica o máximo possível a base de óleo e de aproximação nas suas conclusões dessa parte musical. Nosso caso, principalmente nessa parte do layout, a imitância parasita, a capacitação parasita, você passa alguns palcos para a imitância da telha, para a capacitação das telhas, usar a resistência para a capacitação da tua placa, para poder trazer alguns nomes para justificar a tua opinião. A gente faz alguns testes diminuindo a derivada de tensão do interruptor, para poder melhorar o seu nível de ruído e o experimentar. Sim. Eu já tinha pedido uma explicação, mas se eu for só no experimentar, vou diminuir, deixar o interruptor mais rápido, mais esplendado. Quando eu estava trabalhando inicialmente com 100 e com 65 volts por ano de segundo eu estava limitado em 100 volts. Aí quando eu reduzi para 45 volts por ano de segundo eu consegui elevar para 130. Mas é que é um problema complicado porque não é algo assim que eu posso, por exemplo, estimar um valor de capacitância parasita e colocar na simulação e ver o que vai acontecer. Porque a questão não é justamente a presença do capacitor em si, mas é que no momento em que ele é descarregado, então eu tenho correntes maiores e circulando por lugares que eu não previ no layout da placa. Então, tanto que esse ruído de comutação ele aparece no lado do circuito digital aqui e aí ele passa adiante. O descarregamento dessas capacitâncias parasitas causam esses ruídos, né? Mas o problema, então, eu posso resolver ele de duas formas. Ou eu reduzo a capacitância parasita ou eu isolo o conversor. Que eu já estou trabalhando, então, numa segunda versão dessa placa, onde ela vai ser completamente isolada, né? O que eu vou fazer, então, é adicionar um sensor de tensão isolado e aí eu não preciso mais fazer essa conexão aqui. Aí eu isolo o circuito digital do circuito de potência e aí esse ruído fica contido na parte de potência. O meu problema é que o ruído está passando para a parte digital e esses isoladores estão reconhecendo esse ruído como sendo uma variação da razão cíclica e estão passando essa informação adiante. Então, quando ele chega aqui, ele já não é mais simplesmente um ruído ou um terra flutuando. Ele é literalmente esse isolador chaveando, fazendo uma alteração no nível lógico, né? Então... Eu tenho computações indebidas ali. Exato, exato. Bom, trabalhar em 1 megahertz é outra... São outros desafios, né? Eu acho que também isso tem que ser colocado bem claro na base. Então, eu penso. Uhum. O Teódio está cortando de novo, professor. O que você fez e deu certo, você não tem se colocar. O que você está pensando em modificar o circuito de potência e deixar isso bem documentado. Ok. Bom... E daí, para fechar essa parte de resultados, o teu capítulo... Esse capítulo, o resultado 7, está muito em cima dessa questão dos ruídos. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte... Os resultados que tu obteve, desvalidam qual parte do teu espírito teórico. E quando eu vejo o teu texto, tu fala de etapas de operação, tu fala de esforços, modelagem, controle... Depois tu faz cálculo de perdas, depois tu propõe uma modulação, tu tem um PLL, tu tem um detector de zero...